Bom dia seus lindos, tudo certo? Hoje nos vamos de The King of Fighters 97, e vamos começar com o trio Japão. O trio Japão, composto por Kyu Kusanagi, Benimaru Nikaido e Goro Daimon, é considerado um dos trios mais icônicos e populares em toda a série, The King of Fighters. Kyu Kusanagi é o personagem principal e representante do Japão. Ele é um herdeiro de uma linhagem que possui poderes pirocinéticos e é conhecido por seu estilo de luta baseado em artes marciais mistas. Benimaru Nikaido é um lutador de origem japonesa e francesa. Ele é conhecido por seu cabelo loiro e estilo de luta que combina técnicas de boxe e eletricidade estática. Goro Daimon é um lutador de sumô que também possui habilidades de judô. Ele é um personagem grande e musculoso, especializado em golpes de agarramento. Kyu Kusanagi é um dos personagens mais antigos da série, The King of Fighters. Ele apareceu pela primeira vez em, The King of Fighters 94, e tem sido uma presença constante desde então. Benimaru Nikaido, por sua vez, também é um personagem bastante antigo na série. Ele apareceu pela primeira vez em, Fatal Fire, King of Fighters, antes de se juntar à equipe Japão. Goro Daimon estreou em, The King of Fighters 94, como membro do time Japão. Ele é um personagem bastante equilibrado, capaz de lidar tanto com ataques de curta quanto de longa distância. O time Japão é conhecido por sua química e sinergia em combate. Cada membro do trio possui habilidades únicas que se complementam, permitindo combinações poderosas de ataques e estratégias de equipe. O trio Japão tem uma rivalidade histórica com o time Coreia. Suas batalhas são consideradas confrontos clássicos e muito aguardados pelos fãs da série. Ao longo da série, The King of Fighters, o trio Japão passou por várias mudanças em suas formações, adicionando e substituindo personagens ao longo do tempo. No entanto, o trio original de Kyo, Benimaru e Daimon é o mais conhecido e amado pelos fãs. Não esquece de se inscrever e deixar seu like. Valeu!